Desculpa entrar nesse assunto, mas você viu o que o pastor falou sobre você, Eline Barros? Sim, gente, eu vi. Irmãos, eu não estive lá, os irmãos distribuindo folhetos estiveram aí num evento promovido pela liderança de Fernanda Brum, que diz que a pastora é mais fácil ela ser p***, p***, prostíbulo do que pastora. Isso, se alguém disser, a Fernanda Brum é uma p***, mas pastora não, pastora ela não é. Em que prostíbulo espiritual se transformou Eline Barros, v***, espirituais? Eu vi, vi o que ele falou, assisti o vídeo, o vídeo está há quatro anos no ar, sendo monetizado. É realmente uma lástima que tem pessoas que não consideram esse irmão pastor. Não sei nem o que dizer, eu perdoo ele, mas sinceramente a gente fica pasmo com algumas coisas que acontecem. E eu venho aqui dizer que sim, meus advogados já estão entrando para ver o que se deve fazer num caso desse. quso o que tem gente que conhece? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.